Essa é muito bacana porque ela tem aqui, olha, esse fecho nesta parte, que aí é duplo, tá? Você fecha aqui, olha, os colchetes e depois ainda vem o zíper. Então, te deixa assim, ó, com aquela cinturinha. E o legal é que ela tem o fecho na parte de baixo, que também tem quatro medidas. Então, dependendo do tamanho do seu corpo, do seu tronco, você fecha ou neste primeiro, nos do meio, ou este mais apertado. E aí, na hora de fazer xixi, enfim, fica super confortável pra você ir fazer as suas necessidades. Ela, gente, tem todas essas barbatanas, tá vendo? Que deixam a mulher assim, até com a postura mais ereta. Esse tipo de cinta é vendida com o maior objetivo no pós-parto. Mas, se você é uma mulher que tem ali uma barriguinha saliente e que não te agrada, mulher, usa esse tipo de cinta. Qual é o problema? Esses itens, que são itens de moda, sim, estão aqui a nosso favor. E a ideia nesse universo é sempre ajudar nós, mulheres, a nos sentirmos mais seguras ao vestir. Então, se você tá com uma barriguinha, tá com vontade de usar cinta, mulher, se jogue. Esse é meu conselho pra você.